E aí pessoal, tá de boa? Nossa, aqui ó, tô no aeroporto aqui ó, tamanho do avião ali, mano, nossa, mó grande, deixa eu ver aqui Mano do céu, o bagulho já é grande, hein, ó Isso é louco, mano, só o tamanho daquele pneu ali já é maior que a minha moto já Aí ó, ó tiozinho do trator ali ó, vai tirando combustível, esse aí é pra, esse aí, isso é pra fazer drift com avião Da piruleta, esse aí é o, é o Chico, é Chico, sabe, é o trator do Chico ali, nossa, mó grande Tão pousando lá na frente, acho que a câmera não vai pegar aqui mais, vambora, 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 vamos lá encontrar com meu pai ali Ih, caralho, cadê meu pai? Ai, xiii, já vou ficar perdido aqui mesmo Como chama aqui, ô, como é que chama aqui, ó Ó, vionde, ó, nossa Ah, meu pai já fudeu já tudo, a bodega Olha lá ele lá, olha lá ele, ó É, meu pai tava falando pra mim que as coisas aqui dentro aqui, essas lojas aqui, é tudo barato Não tem imposto Eu vou logo passar ali, fazer uma compra de uns 40 perfume e revender, tá ligado? Com imposto Ah, pô, tio, ó aquele cara dormindo ali, mano Dá um ligo Mano do céu, vocês viram o cara dormindo ali? Ah, pô, ó Ó A gente vai Sei lá, quer ver onde eu vou nessa porra Odita Vai, tia, corre, tia Então é isso aí, pessoal Vou desligar por aqui que eu vou no banheiro Fazer um, dois e três É nóis, é nóis, é nóis Falou Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau